Aue te homines, ego gaigaia sum, et rode videbimus peliculam, o dramático fim do Império Romano, Nostalgia Historia Factum. Estamos analisando, então vai ser um vídeo longo, se vocês gostam desse tipo de coisa, como sempre, podem seguir o canal, ver meus links na descrição do vídeo que eu faço live na Twitch, no TikTok, etc. Mas parece ser um vídeo de alta produção, muito interessante, vamos ver, vamos ver. Espero que o YouTube não derruba este vídeo. Estamos no início do século II. Após uma enorme expansão territorial, a civilização romana está no seu auge. Estamos no início do século II. Ah, sim, sim, é realmente o ápice do Império Romano. Apesar de que nós temos o período clássico do Império Romano, que foi mais ou menos no ano zero e tal, quando desiste a Cícero. Ah, sim, detalhe, o meu ponto de vista é mais de um latinista, alguém que estuda a língua latina e não um historiador, ok? Com certeza eu vou errar fatos históricos e tal, então eu vou comentar como um professor de latim, como alguém que conhece a língua latina e lê os textos latinos clássicos, e não a história necessariamente, meu foco não é necessariamente a história do Império Romano, mas a língua latina. Para nós, o período clássico é o período de Cícero e tal, é mais um período normalmente mais importante do que o auge do poderio militar do Império Romano lá no final do século II, início do século II. Mas vamos continuando? Realmente o Império Romano foi impressionante. Poucos impérios alcançaram o poderio dele e, comparativamente, só a China era algo semelhante nesse período da história. Mas não estamos falando apenas de domínio militar, mas também de domínio cultural. Os cultos romanos passam a transformar as terras conquistadas. Esse domínio cultural é muito importante da gente lembrar, porque até hoje, nossa sociedade ocidental, ela é herdeira do Império Romano. É algo que, inclusive, muita gente discute como nossos valores, nossa maneira de nos constituirmos, é muito parecido como nós idealizamos Roma. Veja, por exemplo, a Alemanha nazista, que tentou pegar vários valores romanos para inserir na sociedade, na maneira da construção, do porte. Veja o Renascimento, que também tentou reaver todo esse poderio romano. Veja que depois, até após a queda do Império Romano, os próprios bárbaros, os assaltantes, os invasores de Roma, tentaram assemelhar-se a Roma, imitar valores romanos. Então, nosso mundo hoje é muito romano, muito. Nós podemos dizer que o Ocidente, parte da ideia do capitalismo em si, vem do pensamento romano, que é um pensamento prático. Obviamente, não existia capitalismo em Roma, como nós o conhecemos, mas as raízes capitalistas, empresas, independentes e tal, isso existia em Roma e era muito valorizado. Então, podemos muito bem dizer que nós somos os herdeiros de Roma. Nosso pensamento, nossa cultura é fortemente romana. Obviamente, tem suas diferenças, mas nós somos muito fortemente romanos. Estados e abertos nos tempos, estátuas de Deus e espaços se tornam comuns no mundo dominado por Roma. Isso porque Roma não é simplesmente a capital de um Império, mas sim a cidade mais importante daquela parte do planeta. Sim, é a cidade mais importante daquela parte do planeta. Sim, sim. Realmente, apenas China. Se não me engano, a Etiópia ainda era poderosa nessa época, eu acho. Eu acho que a Etiópia ainda era poderosa. E nós temos nas Américas do Sul, nós temos os reinos antigos dos Maias. Então, de forma geral, é uma das coisas mais poderosas do planeta, sim. E de toda a história da humanidade. O cidadão romano desta época tinha certeza que a glória de Roma seria eterna. E o Império governaria aquelas regiões do mundo para sempre. Ninguém poderia imaginar que poucos séculos depois... Verdade. Os romanos não podiam prever a calamidade. Aquele Império gigantesco se tornaria poeira. Muito menos que um dos principais motivos da queda do Império Romano seria algo quase inacreditável. Eu acho exagerado dizer que viraria poeira. Afinal, existiria ainda a Roma do Oriente. Bizâncio é Roma? Não vamos ignorar que Bizâncio é Roma, galera. Roma era tão grande que se dividiu em duas. Então, não dá para dizer que Roma viraria poeira. Até porque os ideais romanos prevalecem. As forças romanas prevalecem. Roma e os romanos podem ter caído. Mas nós somos romanos. Roma dominou todo o pensamento humano. Nós somos herdeiros de Roma. Então, é difícil dizer que Roma virou poeira. Roma se transformou, de certa forma. Deixa eu retornar aí um pouquinho. Ele vai dizer os principais motivos. A falta de comida. As razões para a queda do Império Romano são muitas. Vamos ver o que ele vai discutir. Mas o principal fator da queda do Império Romano... Obviamente, faltou comida. Mas, além disso, o Império Romano era muito grande. E a falta de comida se deu, principalmente, por uma falta organizacional. Vamos pensar, minha gente. Como é difícil controlar o Império tão grande numa época que você não tinha telefone. Você não tinha meios de comunicação. Você não tinha internet. Você não tinha nada. Não tem como você ter um Império tão grande sem que ele se desfaça pelo tamanho. É porque Roma era muito grande. Faltou comida. Mas também tinha corrupção exagerada. Nos limites de Roma, basicamente, não era mais Roma. Era todo mundo agindo como queria, independente do imperador. As famílias eram superpoderosas. Lutavam entre si. Faziam o que queriam. Houve uma má governança inacreditável em Roma. A galera, foram uns 50 a 100 anos de governança horrível dos imperadores. Que destruíram as bases de Roma. Então, tipo... É bem simples. Pense Roma como se fosse Brasil. O nível de corrupção do Brasil. As pataquadas administrativas do Brasil. A incompetência administrativa do Brasil. Só que piorado. Imagina um Brasil piorado. Isso era Roma. Roma era basicamente isso. Então... E ainda não tinha tecnologia. Não tinha os contatos. Não tinha os meios de comunicação. De reduzir toda a comida. Eu acho que comida, sim. Eventualmente falta comida. Mas não é só questão de comida. É... É o que levou à falta de comida. E o ponto central é o tamanho de Roma. E as incapacidades administrativas. E a incapacidade de gerir algo tão grande para a tecnologia da época. Nostalgia animado. O fim do Império Romano. Muito legal. Muito boa a produção. Eu não vou ficar falando muito sobre isso. Mas a produção é maravilhosa. Olá, meus queridos amigos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari. Ah, ok. Isso aí é ele falando sobre... Ah, eu sigo o canal. Eu não sei o que. Siga o canal dele. Ele é muito bom. Deixa eu pular aqui. Um detalhe muito engraçado que eu tô vendo aqui, ó. É que, tipo, os membros do apoio do Patreon dele e das coisas, eles chamam Membro Super Saiyajin. Isso é tão estranho de ver num vídeo sobre o Império Romano. E é engraçado porque, tipo, quando o meu canal eu coloco coisas super diferentes e tal, o YouTube me ataca e me destrói. Mas aí a galera faz vídeo de anime, vídeo de Império Romano e fica tudo certo. Ah, eu queria poder fazer... Meu canal também, eu faço vídeo sobre tudo. Mas estraçalha o algoritmo. Quem sabe eu tenha sorte algum dia. Mas só comentando que eu achei estranho o nome ser Super Saiyajin num filme de Império Romano. Nada contra, eu adoro Dragon Ball. Ó, aqui ó, porra. Dragon Ball. Então não tem problema com Dragon Ball. Isso aí é muito estranho. Aqui ele fala algo interessante. Vamos explicar de maneira simples como a queda do Império Romano. Obviamente esses caras sabem que é muito mais complexo do que isso. Eu não tô querendo desvalorizar eles. Mas tá explicando de uma maneira simples. Você pode resumir tudo, talvez, a falta de comida. Mas é bem complexo. Meu Deus do céu, a queda do Império Romano é uma coisa muito complexa. Qualquer povo da antiguidade tinha muitos motivos para temer as legiões romanas. E lutavam de maneira organizada e profissional. As pessoas sempre falam como o exército romano é o primeiro exército profissional do mundo. Eu não sei dizer se isso é verdade. Nós temos os espartanos. Os espartanos foram monstruosos. Nós temos os exércitos chineses que também faziam isso. O que nós podemos pensar é que a organização militar romana era talvez a mais próxima do que nós consideramos hoje como estratégia e tática militar. Eles realmente tinham manuais. Eles pegavam pessoas quaisqueres. Qualquer um poderia, qualquer homem podia entrar na região romana. E ele era treinado de uma maneira generalista. Para ele aprender a utilizar as armas e lutar em formação. Isso é diferente dos espartanos que eram só os espartanos puros que podiam fazer parte do exército. Então, apesar de nós termos exércitos treinados e batalhões de elite na antiguidade, o romano com essa ideia do treinamento e alistamento militar generalizado e de uma maneira organizada é muito próximo do nosso pensamento militar. Então, de certa forma, eu acho que eles foram primeiros, mas não posso ter absoluta certeza disso. Mesmo assim, as legiões foram assustadoramente poderosas e inovadoras nessa maneira de lidar com as forças militares da época. Os povos germânicos ou até mesmo exércitos de civilizações mais antigas e poderosas, como os egípcios, simplesmente não eram páreo para enfrentar as forças romanas. Com exércitos temidos por todo o mundo... Olha, Roma teve sorte. Roma foi um aprendizado. Uma coisa que destacou Roma dos outros locais, de outros exércitos, é que eles pegavam as armas e aprendiam com os inimigos, entendeu? Eles aprendiam o que os inimigos faziam e tentavam copiar suas táticas. Mas, tipo, Roma sofreu muito contra alguns grupos. Especialmente contra Cartago, contra Aníbal. Roma teve sorte. Aníbal chegou muito perto de destruir Roma. Ele chegou com seus elefantes nas portas de Roma e não atacou por... Por que não? Então, tipo, Roma era poderosa, mas não era completamente invencível. O que a tornou invencível é que, mesmo quando ela perdia, ela conseguia mobilizar tropas muito rapidamente, com um treinamento muito mais eficiente e tinha recursos para isso. Então, eles não só eram muito competentes, como eles poderiam tornar novos soldados incompetentes num período de tempo muito mais rápido que outros exércitos. Roma era uma máquina de batalha muito eficiente. Tipo os Estados Unidos hoje em dia. Mas vamos continuar. ... dos generais audaciosos e uma ambição de poder que estava no próprio sangue romano, Roma expandiu cada vez mais suas fronteiras, criando um dos maiores impérios da história. E o tamanho impressionante do Império Romano foi justamente um dos motivos por trás disso. Sim. O tamanho foi o principal motivo de sua queda. ... sua queda. Olhando hoje podemos ver o Império Romano como uma espécie de árvore que cresceu tanto, mais tanto, mais tanto, que não conseguiu mais sustentar o seu próprio peso. Correto. Essa é a grande questão da queda do Império Romano. A gente ficou grande demais. Isso, obviamente, tem a questão da falta de comida, como foi apresentado, mas a falta de comida é um problema administrativo. Falta comida. Não faltava terra para alimentar essa galera. Não faltava terra para alimentar essa galera. O problema é... E não faltava dinheiro para comprar comida. O problema é a administração geral. Então, vamos ver. Vamos continuar. Isso começou a partir do século II, quando Roma decidiu que precisava controlar com mais cuidado as províncias que eles já haviam conquistado. A ideia era vigiar as fronteiras para impedir invasões e saques de povos que... Uma coisa muito interessante do Império Romano é que eles tomavam as terras e colocavam um assentamento militar e cultural no lugar para que o povo pudesse ser ambientado para a cultura romana. E a elite, os nobres do local, eles eram levados para escolas romanas para aprender e poder conviver dentro da sociedade. Era muito lucrativo e bom. Muitos povos acabaram proliferando muito bem por causa do assentamento romano. Obviamente, essa é uma visão muito civilizatória. Podemos discutir que os povos nunca quiseram ser dominados por Roma, mas aí isso é outra história, outro vídeo, outra questão. O ponto é que Roma tinha uma tática muito única de dominar os povos e melhorá-los ao ponto de fazer com que os próprios povos, depois de alguns anos, quisessem não mais sair do Império Romano. Uma tática muito poderosa que, inclusive, os Estados Unidos chegou a aplicar hoje em dia e faz com o Japão, por exemplo. É um exemplo catedrático disso. Fora dos limites do Império, encontrar com mão de ferro as províncias mais problemáticas e mais afastadas do governo central em Roma, impedindo qualquer tipo de rebelião. Bom, isso é normal em qualquer assentamento militar. Mas continuando. O problema é que era justamente a conquista de novas terras que sustentava a economia de Roma. Aliás, podemos ir além e dizer que era a expansão do Império que literalmente colocava comida na mesa dos cidadãos romanos. Sim, Roma era uma máquina de guerra. Eles sabiam fazer guerra. E naquela época, basicamente, eram os espólios de guerra que faziam. Quando você não podia mais espoliar... Porque... Vamos pensar um pouco, galera. Novamente, estamos lidando com um império gigantesco de uma expansão enorme. Que como é que você vai comandar? Como é que você vai se comunicar direito com isso? Não tem como ter uma planilha no Excel pra você dizer Ah, vamos fazer um levantamento de comida pra lá e mandar ferro pra cá e mandar... Não existe isso. Não tem como. Então, nós temos um problema muito sério, que é... Quando você está expandindo e guerreando, você vai guerrear e toma. Guerra e toma. Guerra e toma. E aí você vai sempre tendo recursos excedentes por causa da tomada das coisas. Quando você para com isso, o próximo passo é... Ok, vamos investir na infraestrutura dos locais pra melhorar a produção e não sei o quê. Mas isso é praticamente impossível quando você tem um império tão grande numa época tão pré-histórica com relação à comunicação. Então, sem a máquina de guerra, o Império Romano não tinha a organização necessária e a falta de corrupção, que era um império muito corrupto, pra conseguir construir as bases para se sustentar. Então, sim, sem mais terras pra conquistar, fica muito difícil pro Império Romano se manter. Continuando. E sabe por quê? Um dos grandes recursos das conquistas militares de Roma eram as pessoas escravizadas, que pertencem aos povos derrotados e eram condenadas a trabalhos forçados. Existem estudos que apontam que o Império Romano chegou a ter quase 5 milhões de escravizados, o que equivale a uns 10% da sua população total na época, porque chegou a ser 50... Sim, é um dos pontos centrais. Estou tentando pensar em mais outros recursos, mas a questão de matéria humana, de matéria humana, dos povos escravizados é um dos pontos centrais. Vamos continuar. 50 milhões de habitantes, e metade dessas pessoas escravizadas trabalhava no campo, especialmente na produção de alimentos. Com a mudança de estratégia e a decisão de não conquistar novas terras a partir do século II, Roma simplesmente deixou de conseguir novos escravizados de outros povos. E com o tempo, pessoas de territórios conquistados passaram a ter os mesmos direitos de cidadãos romanos. Basicamente são problemas administrativos. Chega um ponto em que a expansão se torna muito difícil, porque é tão grande, quanto maior é o Império, mais difícil é você expandir, porque se torna cada vez mais longe dos fontes de comando, dos pontos de poder, se torna muito difícil a expansão. A menos que você deliberasse, que você tivesse mini-Romas espalhadas, que foi mais ou menos o que aconteceu com a Roma do Ocidente e do Oriente, mas isso é uma coisa pra outro vídeo. É muito complexo de se falar. E não podiam mais ser escravizados. Essa crise do escravismo criou uma bola de neve. Roma foi ficando com um número cada vez menor de escravizados, e novas pessoas... escravizadas não eram mais trazidas para o Império. Não demorou muito, e as fazendas e plantações começaram a ficar com cada vez menos mão de obra escravizada. Sem mão de obra, sem colheitas. Sem colheitas, sem alimentos. Isso é realmente uma simplificação. Tipo, como eu falei, tem todo um problema administrativo, tem um problema ideológico aí também dentro da própria Roma, tem uma incompetência enorme dos imperadores, após Alexandre... Alexandre não, após... Augusto. Droga, não é Alexandre, é Augusto, o Imperador Augusto. Chegou um momento em que o Império não produzia mais alimentos suficientes para todos os que viviam dentro das suas fronteiras. Um dos impérios mais gloriosos e poderosos da sua época se viu frente a frente com o problema básico, a fome. E aí o vinho romano começou a azedar a partir do século III. Sem comida suficiente para todos, o preço dos alimentos começou a subir sem parar, gerando inflação e caos social. Isso criou uma crise... Hum... Sim, novamente é um vídeo para simplificar. Tem também todos os avanços dos bárbaros, tem pressões, tem gastos enormes com guerras que não deram em nada, nós temos a patética invasão da Britânia. Tem muita coisa, é muita coisa, mas no final realmente falta comida. Então, é muita coisa, é muita coisa. Mas é um bom resumo simplificado. Lembrando que estamos falando... E é sempre importante lembrar, nós estamos falando principalmente do Império Romano do Ocidente. Do Oriente, Bizâncio permaneceu por muito tempo, só caindo lá para os anos mil e pouco, né? 1600? Foi com o avanço lá dos árabes. Vamos continuar. Sim. Sim, os germanos atacaram uma Roma fragilizada, isso é verdade. O Império, agora mal nutrido e enfraquecido, empolhia a cada dia rumo à decadência total. O golpe final foi dado no ano 476. Sim, sim. Tentando lembrar, foram os visigodos, né? Não, foram os... Quem foi que derrotou? Quem foi que invadiu Roma? Foram os vândalos? Eu acho que foram os vândalos, por isso que vem o termo de vandalismo, que é a galera que destruiu Roma. ...do Império e deixou uma lição para gerações futuras. Nenhuma civilização, por mais rica e poderosa que seja, consegue durar muito tempo sem comida suficiente. Ao longo dos séculos, outros grandes impérios surgiram e desapareceram, cidades foram crescendo e, apesar de toda a nossa evolução tecnológica e social, a fome ainda é um dos maiores problemas do nosso mundo. Sim, em última instância, você tem que ter comida, mas... Tipo, eu entendo. Esse é um vídeo, para simplificar, eu concordo. Eu não sou um historiador, também posso estar perdendo pontos fundamentais, mas a falta de comida foi um efeito. Foi um efeito de uma causa administrativa, que eu não sei se é evitável com o tamanho do Império Romano. Talvez seja. Mas a corrupção lá era muito grande. O desinteresse das classes da elite era muito grande. Então tem vários problemas aí. Somente no século XX, cerca de 70 milhões de pessoas morreram de fome no planeta, um número equivalente à população do Reino Unido. Ok, agora o vídeo está lentamente caminhando para algo completamente diferente, que é falar sobre o problema da fome no mundo. Mas o que pode fazer um... Será que ele vai ir para uma tangente? Se ele for para uma tangente completamente diferente, eu vou terminar meu vídeo aqui, exatamente porque meu objetivo era falar sobre Roma. Bom, vamos ver. Pode fazer um povo ou uma região inteira passar fome. A primeira coisa que deve vir na sua mente deve ser, bem, a quantidade de pessoas no mundo. Hum, não é necessariamente... Sim, obviamente. Se tiver pessoa demais, a capacidade de produção não puder mantê-la, óbvio. Mas o maior problema da fome em nosso mundo atual não é a nossa capacidade produtiva. Nós podemos, se não me engano, já fizeram os cálculos, nós podemos produzir para três terras em termos de comida. É muito mais uma falta administrativa, controle de commodities, problemas econômicos. Tipo, tem muita coisa que impede. É mais uma questão de nós não nos importamos com as pessoas que estão passando fome. A quem está no topo da cadeia de produção não vai lucrar tanto se vender para essas pessoas do que elas ficarem com fome. É mais ou menos isso. Não é lucrativo. Mas vamos ver a opinião dele. Certo? Sim, esse é um dos principais motivos. Porque a população mundial cresce em média 80 milhões de pessoas por ano. Quanto mais pessoas no mundo, mais poucas para se alimentar. Ok, vamos continuando. Mas existem outras coisas que ajudam o mundo a passar fome. Aliás, qualquer acontecimento não planejado pode causar fome numa região... Sim, tem também, obviamente, as pestes, as mudanças climáticas, especialmente no período pré-revolução industrial, nossa produção alimentar era muito menor, realmente existiam fatores muito diferentes que faziam a fome acontecer. Isso. Ou então, no nosso caso atual, nós temos uma pandemia global, um problema catastrófico como foi o Covid, realmente não pode gerar fome. O resultado é que durante o ano de 2020, cerca de 800 milhões de pessoas passaram fome como consequência direta da pandemia. Eu estou falando de quase 10% da população do planeta. O interessante isso tudo é que estamos muito perto de nos livrarmos disso, porque estamos muito perto de ter robôs automatizados 100% na produção de alimentos. Quando falo muito perto, é 2050, ainda falta 30 anos, mas em 30 anos, esse vai ser um problema que não vai mais existir pra gente. Mas continuando. Então quer dizer que não existe nada que a gente possa fazer pra resolver isso? Bem, já temos fazendas inteligentes que usam sensores para identificar coisas mais férteis para cada tipo de lavoura e satélites que detectam pagas... Deus do céu, o que isso tem a ver com a queda do Império Romano? Quando eu faço coisas aleatórias, o YouTube me odeia. Tá bom! Ok, nós também podemos melhorar. Existem prédios novos de construção pra produção de alimentos em formato de torre que teriam muito mais espaço e não sei o que. Tipo, a produção de alimentos não é um problema pra nós. É que não há interesse em matar a fome, porque quem está no poder, de forma geral, não é lucrativo. Tem mais coisas lucrativas que você pode fazer do que iria alimentar todo mundo. Tipo, a fome atual no mundo é um problema de interesse, não é um problema... Nós poderíamos acabar com a fome do mundo assim. É só ir fazer um investimento. Com o investimento de todas as nações do mundo, de uns 50 bilhões de dólares, se todas as nações quisessem fazer isso, 50 bilhões juntava todo mundo 50, 100 bilhões e acabava com a fome do mundo. Não há interesse nisso. Sistemas de aquecimento ou até mesmo com radiação sendo aplicada de forma segura. Os cientistas também trabalham na ideia de termos novas fontes nutricionais para superar a fome. Deus do céu, cadê Roma? Ah, cadê Roma? Ubi, Roma, est. Mi, Roma, Roma, é. Ah, cadê Roma? As exemplos são as algas, extremamente ricas em nutrientes, ou os cactos que são resistentes à seca e possuem diversas vitaminas. Eu vou pular essas coisas. Pulando. 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 Oh. Quer dizer que é um problema econômico? Se fosse lucrativo, não existiria mais fome. Mas não é. Não é lucrativo matar a fome de todo mundo. Enquanto as pessoas que moram do lado das fazendas passam fome. A verdade é que todo modelo de produção de alimentos precisa ser totalmente... A informação dele é boa. É só porque não tem mais nada a ver com o Império Romano. Sabe o que eu tô sentindo? Parece que ele quis fazer um vídeo sobre produção de alimentos e ele usou como desculpa o Império Romano. Tadinho do Império Romano. Tadinho. O Império mais poderoso que já existiu. Tadinho do Império Romano. Mas tudo bem, tudo bem. É uma coisa boa. Aumentar os pequenos produtores, alimentos orgânicos, blá blá blá. Isso é uma coisa boa. Mas cadê o meu Império Romano? Sem errotóxicos ou substâncias que são nocivas para a saúde e para a natureza. Meu Deus do céu. A própria distribuição de renda e a desigualdade social é outro fator que pede alface. Isso sem falar na distribuição de terras. O problema da fome não é nada fácil de resolver. Esse é um problema tão difícil de resolver que uma das responsáveis pelo fim do gigantesco Império Romano ainda é um problema muito real quase 1.600 anos depois. Não. A razão da fome no Império Romano não é a mesma da nossa. Nossa razão é puramente... A gente quer lucrar muito. Mútil. Nós podemos acabar com a fome se nós quisermos. Existe razão disso. Vai ser o interesse econômico. A galera não vai lucrar tanto com o fim da fome quanto, por exemplo, sei lá, vender um novo iPhone ou criar um novo celular ou criar uma nova forma de comercialização de bugigangas na internet. O Império Romano... A fome no Império Romano era completamente diferente. Era uma questão administrativa, limite tecnológico, entre outras questões. Nós... Literalmente nós não queremos. Gente, o nosso mundo poderia ser um paraíso na Terra se as pessoas quisessem. Eu não estou falando da ideia idiota de simplesmente pegar o dinheiro dos ricos e distribuir para os pobres. Não é isso. Essa ideia é estúpida. É pegar parte do dinheiro e investir em produções sustentáveis, reduzir o monopólio, reduzir o oligopólio, produções independentes, tentar acabar com a corrupção, se as pessoas não fossem tão corruptas. Acabar com as guerras. As guerras é o maior desperdício de recurso humano do mundo. Obviamente que aí nós entramos agora em questões ideológicas e blá 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 e blá blá blá. Mas se a humanidade parasse de se matar, parasse de desperdiçar, parasse de se corromper, nós teríamos um paraíso na Terra. Todo mundo poderia viver bem pra caramba. Ninguém precisaria trabalhar tanto. Ninguém precisaria passar fome. Ninguém precisaria sofrer como sofre hoje. Nós hoje só sofremos porque nós comemos a nós mesmos. O homem é o lobo do homem, como já dizia Hobbes em Leviatã. Se nós fôssemos melhores uns com os outros, não teríamos esses problemas. Mas o que que isso tem a ver com o Império Romano? Ah, Império Romano! Ah, meu Deus. Será que daqui a mil anos o ser humano ainda vai estar lidando com esse problema da fome? E quanto que você acha que eu ia comentar? Será que daqui a mil anos o ser humano vai estar lidando com esse problema da fome? Não! Em cem anos a gente já vai ter computadores cortes, inteligência artificial superior à humana. A gente já vai ser robô em cem anos, cento e cinquenta anos. Ou a gente vai se destruir numa guerra nuclear. Ou as máquinas vão nos desintegrar daqui a em torno de cinquenta, sessenta anos. Ou aliens vão aparecer e nos comer. Se nada disso acontecer, nós simplesmente vamos virar deuses na Terra. E fome vai ser algo completamente irrelevante. Então, é isso. Esse foi o fim do Império Romano. Onde mais da metade do vídeo foi ele falando sobre fome. Simplesmente por uma tangente dizendo que a fome foi o principal fator da queda do Império Romano. Ok. O vídeo é muito bom. O vídeo é explicativo. Eu consigo ver como as pessoas estejam gostando. Eu consigo ver porque a galera está se deliciando com esse vídeo. É um vídeo bom para iniciar o assunto da queda do Império Romano. Ele falou pontos muito interessantes. A animação é fantástica. A produção é fantástica. Tudo é muito bom. É simples, mas é bom ser simples. Isso ajuda a galera a compreender. Ninguém tem que ter um nível de universidade para querer aprender as porras. E a questão da discussão de fome é interessante. É importante. Eu achei um pouco tangencial demais. Saiu muito do Império Romano. Há muitas outras coisas que poderiam ser faladas. Mas eu acho que é mais interessante. E do ponto de vista de falar de um assunto que é relevante hoje em dia. Para que as pessoas pensem e queiram mudar o futuro. É importante. Então mesmo que eu tenha zoado. Eu acredito que foi uma boa escolha. Vídeo muito bom. Informações muito boas. E como professor de latim. Eu gostei. Eu não sou um historiador. Mas eu acho que foi muito legal. E eu fiquei triste que tem nível Super Saiyan 3. Mas não tem nível Mestre Kami. Não tem nível Mestre Kami. Lá nas coisas. Enfim. Aqui foi o Gagai. Se gostou, dê like, deixe, share. Comente e se inscreva. Siga meus links abaixo. Na descrição do vídeo. Entra no meu Discord. Siga no Instagram. Blá, 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 blá. E quem sabe eu passo mais vídeos assim. Sei lá. Eu gosto de fazer vídeos aleatórios. Mas o YouTube não deixa. Toda vez que eu tento fazer vídeos aleatórios. O YouTube destrói as minhas views. E apaga meu canal. Como eu queria poder fazer vídeos de qualquer coisa. E o YouTube não me comer. Mas é aquele clássico. Eu tenho 15 mil inscritos. Mas somente 30 pessoas veem meus vídeos. É bizarro. Bizarro pra caramba. Enfim. Aqui foi o Gagai. Até a próxima pessoal. Falou.